Bom, gente, mais um vlog. Na verdade não vai ser um vlog, vai ser tipo um provador aqui. Eu já tô vindo na Riachuelo pra mostrar algumas coisinhas pra vocês. E eu quero ver se vocês vão gostar desse tipo de vídeo ou não. Então, se você já gostou da ideia, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e bora conferir esse vídeo e esse quadro novo por aqui. E eu tô aqui na Riachuelo do Ribeirão Shopping, tá, gente? Essas lojas normalmente tem várias araras de promoção que a gente pode se jogar. E lembrando que eu tô mostrando os looks aqui, mas vocês não precisam comprar roupa, tá, gente? Eu uso o que tiver em casa. Por exemplo, o biquíni. Biquíni é uma coisa que tá super em alta, são essas telinhas aqui no biquíni, que eu acho super legal. Muita coisa colorida, como sempre. Os bóris que dá pra usar, tanto quanto o bóri, como o maiô também, tem muito modelo. Moda praia, tô assim, cheio de... Primeiro look que eu separei pro carnaval, esse shortinho aqui, ó, da Riachuelo. Ele tá R$99,90, já que esse aqui tá melhoradinho pra mim, mais pra vocês verem. E essas camisetinhas curtinhas aqui, tá super em alta, eu amo tudo vermelho, ó. Fica linda essa combinação. Pode pôr com uma rasteirinha, pode pôr com um tênis, mas é super caro do carnaval. E atrás ele também é um pouquinho mais comprido, tá vendo? Então fica lindo aí uma opção. Primeira opção é que eu vou dar pra vocês de carnaval. São aqui pro carnaval, são as estampas de animal print, que tá super em alta. Eu coloquei com esse topzinho aqui, ó, pra quem gosta de sair assim, ó, tá na praia. É uma opção, então eu peguei uma blusinha pra colocar. Vocês vão ver. Esse short, gente, ele tá R$79,90 e o top R$25,90, ó. Eu tinha de outras cores do top também, tinha vermelho e branco. Eu coloquei esse blusinha, tô com o top preto por baixo, mas eu coloquei a blusinha pra quem não gosta de nada, muito, barriga aparecendo, nada, é uma opção. Também com a rasteirinha ou com o tênis, fica super fofinho. Essa camisetinha eu estou apaixonada, gente, e ela é R$29,90. Então é super baratinha e tem esses detalhezinhos aqui, ó. Outra dica e outro look de carnaval pra vocês. São que eu fiquei apaixonada, esse macacãozinho aqui, gente, ele tem um tecido super fininho. Eu que vou pra praia, eu acredito que eu vou levar esse, ó. Ele tá R$59,90, gente, ó. As costas é retinha, assim. E olha que tecido gostoso. Eu fiquei apaixonada por ele. Amei. Acho que, tipo, dá pra usar muito. Você pode pôr uma camisa amarrada ou uma camisa por cima. Fica bem bonito. Já saí da loja, gente. Não comprei nada, só mostrei realmente pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de looks. Aí eu dei três looks pro carnaval, que, tipo, eu acho que vai usar muito. E é muito legal, assim, pra usar depois também. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. E um super beijo e me conta aí se vocês querem mais vídeos assim. E aí